Música A confada da escola vereador Francisco Pereira Lima A confada da escola vereador Francisco Pereira Lima A confada é em Marqueira Plácida Hoje chega uma participação de 38 integrantes Apoio dos pais, comunidade local Ainda sobre a regência do senhor Jonathan da Cruz Silva Contribuiu para o brilhante do município municipal neste ano de 2016 Antes de 2015, a escola ficou em segundo lugar do festival de projetos de bandas e campanas na escola Colaborando assim com outras escolas do município que ainda não dispõem de campanhar trabalhando com projetos Então com vocês agora, a campanhar é a Marvieira Plasma de Nuncajair Em julgamento Eu sou a Jereira Lima, a sônia e a coração Boa noite! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí